Lá na terra, além dos sonhos Lá na terra, além dos sonhos Onde não há nuvens e os sonhos de ouro moram Chego à fonte da vida, lá na terra Além dos sonhos Lá na terra, além dos sonhos Almas que se encontram na comunhão do Espírito Almas que se encontram na comunhão do Espírito Lá na terra, além dos sonhos Lá na terra, além dos sonhos A arca me espera enquanto estou sonhando A arca me espera enquanto estou sonhando Com a terra, além dos sonhos Com a terra, além dos sonhos Na arca do silêncio Nós vamos sem ruído Na arca do silêncio Nós vamos sem ruído Para a terra, além dos sonhos Para a terra, além dos sonhos Lá na terra, além dos sonhos Onde não há nuvens E os sonhos de ouro moram Onde não há nuvens Onde não há nuvens E os sonhos de ouro moram Chego à fonte da vida Lá na terra, além dos sonhos Lá na terra, além dos sonhos Almas que se encontram Na comunhão do Espírito Almas que se encontram Na comunhão do Espírito Lá na terra, além dos sonhos Lá na terra, além dos sonhos A arca me espera enquanto estou sonhando A arca me espera enquanto estou sonhando Com a terra, além dos sonhos Com a terra, além dos sonhos Lá na terra, além dos sonhos Na arca do silêncio Nós vamos sem ruído Na arca do silêncio Nós vamos sem ruído Para a terra, além dos sonhos 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 Deliciosos